Olá queridos rapazes do Senhor Jesus, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia e já quero aqui agradecer a você que fez a tua inscrição aqui no canal, você que está assistindo pela primeira vez que vai fazer a tua inscrição e a ser abençoado diariamente pela palavra do Senhor Jesus eu quero aproveitar este momento para trazer uma palavra da paz de Deus para o teu coração que às vezes está preocupado porque está vendo o inimigo avançando no teu território está vendo o inimigo tomando um espaço na tua história e você está olhando e falando com Deus Senhor, será que eu vou ser destruído? Será que eu vou ser envergonhado? Será que o inimigo verdadeiramente vai conseguir entrar naquilo que é meu? Olha só a palavra que Deus manda falar ao teu coração neste momento lá no 2º Livro de Reis, capítulo 19, versículo de número 33 Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade ele não entrará, diz o Senhor olha só o que Deus manda te dizer, descansa o teu coração porque quem guarda a tua cidade é Deus descansa o teu coração porque quem guarda a tua casa, a tua família, o teu casamento, o teu ministério é o Senhor por diversas vezes o inimigo ele tem buscado a ocasião para tentar entrar no teu território para tentar entrar na tua casa, na tua família, no teu ministério, para tentar destruir aquilo que é teu mas o Senhor ele manda te falar que pelo caminho que ele vier ele vai voltar ou seja, ele não vai ter êxito na sua caminhada da maneira que ele vier ele vai ter que ir, de mãos vazias ele não vai conseguir levar aquilo que te pertence ele não vai conseguir levar aquilo que é teu apenas põe os teus joelhos no chão e começa a orar, começa a clamar, começa a suplicar ao Deus dos céus porque é ele que guarda a tua casa a Bíblia nos diz que se o Senhor não vigiar a cidade em vão, vigiam os sentinelas o que é que papai está querendo falar ao nosso coração? que nós temos que fazer a nossa parte sim, mas nós temos que confiar nele ter a certeza que a mão dele está guardando o que é nosso que a mão dele está protegendo aquilo que nos pertence então não baixa a tua cabeça diante das investidas do inimigo não ele não vai entrar na tua cidade ele não vai saquear aquilo que é teu ele não vai levar aquilo que te pertence pelo caminho que ele vier ele vai ter que voltar da maneira que ele chegar ele também vai ter que sair porque na tua cidade ele não entra o Deus de Israel está te guardando, protegendo e zelando por aquilo que é teu apenas confia e agradeça ao Senhor pelo grande livramento porque aquilo que é teu não vai ser invadido pelo inimigo não aquilo que é teu não vai ser saqueado pelo adversário não porque você tem um Deus que lhe guarda, que lhe protege que zela pela tua vida, que zela pela vida dos teus apenas descansa na presença dele e confia porque nesta peleja o inimigo não vai obter vitória na tua cidade o inimigo não vai entrar naquilo que é teu ele não vai ter sucesso porque você está sendo guardada, guardado por um Deus de Israel este que nunca perdeu batalha, este que nunca foi envergonhado e lhe garante a vitória diante das investidas do adversário guarda esta palavra profética no teu coração na tua cidade o inimigo não entra porque o teu Deus é aquele que te guarda amém queridos? que o Senhor te abençoe poderosamente foi abençoado por esta mensagem compartilhe ela com alguém tem alguém precisando ouvir a palavra do Senhor